Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Maresi Jr. apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Isso mesmo, um vídeo de vlog. Vou falar sobre a minha F1000 que eu tenho aqui na loja. Vou mostrar pra vocês essa caminhoneta que todo mundo pergunta quando vocês dão ela nos vídeos aí. Então vocês vão ficar curiosos, vocês vão ver durante o vídeo o que essa caminhoneta faz, por que ela tá aqui, por que você sempre vê ela no vídeo e eu sempre falo que não tá à venda, tá? Comenta aí, deixa o like e inscreva-se no nosso canal, ative o sininho pra receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Estar recebendo as notificações aqui dos nossos vídeos maravilhosos que nós dedicamos o tempo pra vocês aí, tá bom? Bora lá ver minha F1000 1987 Tropical. Aí, pessoal, quem que lembra dessa caminhoneta aqui que vê ela nos vídeos de atualizando estoque, no fundo de alguns vídeos? Você vê aquela Kombi ali que eu anunciei, ela tá no fundo. Você vê o Omega aqui, talvez o Chevette, algum outro carro que você viu que eu anunciei, ela sempre tá no fundo. Aí nos vídeos de atualizando estoque ela sempre tá disponível ali no vídeo e eu falo que eu não vendo ela. É isso mesmo, eu não vendo ela. Pessoal, essa é uma caminhonete, é uma F1000 1987 Tropical, tá? Quem não sabe o que é Tropical, era uma fábrica que modificava as caminhonetas da linha Ford e outras marcas, né? No caso, ela fazia F1000 duplada, né? Fazia algumas modificações em alguns veículos aí, né? Da Chevrolet também, D20 também fazia. Então, assim, essa é uma Tropical original, tá? Por que que eu falo que eu não vendo ela? Ela já passou aqui pelo estoque e eu já vendi ela, pessoal. É isso mesmo, eu vendi ela pro Mato Grosso, pra um médico. Ele ficou com ela há um tempo, acho que quase um ano, e eu acabei pegando ela de volta em negócio. Quando eu peguei ela de volta, eu resolvi fazer o motor dela. O motor dela é novo, é um MWM229, interculado e turbinado. Zero. Então, eu fiz o motor, gastei uma grana e acabei falando, meu, vou ficar pra usar. E usei, galera, mas usei até demais. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Quem viu o vídeo dessa caminhoneta, que é do começo do nosso canal do YouTube, ela tá lá, na época era 50 mil reais o valor dela, hoje é o dobro uma caminhoneta dessa aqui, né? Ah, você é louco? Gente, é o dobro, tá? É isso aí mesmo que os caras estão pedindo. Uma aí de excelente qualidade. A minha é muito boa, porém, ela tem vários defeitinhos. Por quê? Eu usei ela durante um ano e meio, dois anos, mas usei, carregando coisa e tal, e usa pra lá, usa pra cá, troquei pneu, agora vou trocar de novo, eu acho. Então, assim, vou dar uma geral na... Então, o que acontece? Eu quero mostrar pra vocês... Primeiro, mostrar ela pra vocês. Ela era zera, não tinha detalhe. A primeira coisa que eu fiz foi arrancar a tampa de fibra. Até se alguém quiser, pessoal, eu tenho aquele aerofo de fibra daqui, e aquela tampa de fibra daqui. Eu tô fazendo praticamente doação, sabe? Paga um churrasco e vem buscar aquele troço aqui. Eu não vou usar aquilo lá. É um aerofole que vai aqui, aéreo assim, e uma tampa de fibra que abre e fecha aqui assim. Eu tirei. Por quê? Porque eu precisava de caçamba. Então, eu precisava de espaço e acabei botando a caminhonete no uso. Se vocês olharem, ó, eu acabei com a caçamba. Ela era toda encarpetadinha assim, ó. Eu acabei, eu usei mesmo como se fosse uma caminhoneta. Tanto que vocês podem ver vários arranhões aqui. Eu falei assim, meu, eu preciso de uma caminhoneta, eu vou botar ela pra usar. Mas eu tinha outra intenção, né? Ela tem até um machucado aqui, ó. Pegou no portão ali, aqui onde estava o aerofole, né? Aí ela tem alguns raladinhos em alguns lugares, ó. Tá vendo? Aqui na porta também, aqui descascou uma tinta. Aqui é sujeira, tá, pessoal? Sujeira. Então, assim, o que eu fiz? Eu falei, meu, eu vou... Essa caminhoneta, eu tenho um projetinho pra ela. Eu tenho vontade de transformar essa caminhoneta numa F100. É... Com a grade da F100. Só que eu tenho, tipo assim, fazer um negócio diferente, pessoal. Não é só a grade, entendeu? Fazer um negócio diferente. E eu tô com umas ideias aí, eu falei, agora chegou a hora. Eu quase não tô usando ela. Tô usando ela bem pouquinho. A gente usa ela diariamente aqui. Eu ia... Até eu vou pra minha casa e volto. Eu moro em outra cidade que é em Arapongas. Vou e volto, uso muito ela. E acabei, falei, meu, eu vou... Eu vou, agora eu vou encostar ela pra reformar. E por dentro também eu dei uma destruída, né? Ela tá com um probleminha que a borracha ressecou. E tá entrando água ali. E eu falei pro menino lá, ele vai... E nós vamos ver primeiro essa questão do porquê que tá entrando água antes de encostar. Ela tinha os bancos recaros. Eu tenho os bancos recaros original. Porque a Tropical colocava o banco recaros. Eu adaptei esse banco aqui de Passat. Moderno, né? Então, assim, ali o banco traseiro é uma cama reclina, né? Ela tá toda zera. Tem frigobar, funciona. Tem uma tomadinha ali, funciona. Ela é câmbio 4 marchas, original 260F. Ela tem direção hidráulica, vidros elétricos e ar-condicionado gelando, tá, pessoal? Então, ela é uma camareta completa, pessoal. Ela tem ar-condicionado, tem direção hidráulica e tem... Tem vidro elétrico, tem frigobar e tem tomada. E aí ela tem também uma câmerazinha de ré lá que funciona e tal. Tem teto solar. Então, assim, o que tinha o máximo pra ter nela, ela tem, tá? Eu vou mostrar o cofre pra vocês verem como é que o motor dela é bonito, é sequinho, é lindo, maravilhoso. Então, daí eu falei assim, meu, agora chegou a hora de eu dar uma catada nela. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia eu vou deixar pra falar no próximo vídeo. Eu vou transformar ela numa F100. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer com ela. O que que eu vou fazer, o que que eu vou modificar, o que que eu vou trocar de peça, vocês vão ver nesse próximo vídeo, tá? E também eu tô com uma intenção de mudar todo esse interior. Deixar as características originais da Tropical, que é o banco atrás que reclina e faz pra dormir ali e tal. Ele vira uma cama, né? Sofá cama atrás. Mas, na frente aqui, estou com outras intenções de forro de porta, de banco, umas ideias meio malucas aqui, que eu vou tá falando pra vocês, pedindo pra vocês a ideia no vídeo aí. Eu sei que muita gente vai brigar comigo, vai falar, pô, Maresi, você meio que deu uma regaçada na camaneta. Galera, eu botei ela pra usar, eu preciso de um carro pra usar. Mas eu já tinha intenção de reformar ela, por isso, e modificar ela. Tanto que as peças que eu tenho pra colocar nela, eu já tenho guardado há anos. Então, nesse tempo, eu já tava com essa intenção. Falei, eu vou usar ela enquanto dá, a hora que for a hora de encostar é a hora certa, eu vou encostar ela e vou fazer. Vou mostrar pra vocês aqui o motor dela, ó. Olha como ela é bonitinha. Olha o motor, galera. O motor eu fiz novo há cerca de dois anos atrás. Foi tudo trocado. Tudo, 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 tudo. Ela é interculada, é turbinada, tem direção hidráulica, tem ar-condicionado gelando. É isso, ó, uma caminhoneta zera, zera de mecânica, zera de motor, que eu vou modificar e vou tá dando uma geral nela, né? A questão é que a parte de mecânica aqui eu não vou mexer nada, eu vou mexer só na parte estética mesmo, tá? E eu tô com dúvida de algumas coisas. Primeiro eu quero pedir a opinião de vocês no próximo vídeo. Nesse vídeo, assim, é mais pra vocês verem o que vai com a caminhoneta, como ela é antes, né? Eu vou fazer umas fotos do antes também. E no próximo vídeo é uma ideia de como ela vai ficar. Eu quero a opinião de vocês, tá? E uma opinião é que no próximo vídeo eu vou precisar dar a opinião de vocês da cor. Eu tô pensando em fazer uma mesclagem de cor, né? Porque ela já perdeu as características de faixa ali, já... Eu não vou conseguir fazer a faixa igualzinha à original. Então eu vou... Vou ter se eu mudo a cor, quero fazer ela duas cores. Então eu quero pedir a opinião de vocês também lá no vídeo, tá bom, pessoal? Então deixa o like aí, comenta dizendo o que você está achando aí, ó, dessa ideia. E é um abraço a todos aí. Obrigado a todos que ficaram até o fim do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Quero vocês no próximo vídeo pra a opinião de vocês, hein? Valeu? Fui. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma